Eu vou girar duas mil frutas no Blox Ruites E isso roletando muito até pegar a Kit Stone Então assiste até o final pra descobrir as frutas que eu consegui Esse vai ser o meu primeiro giro de muitos Eu preciso conseguir aqui Todas as médicas do Blox Ruites E a primeira que foi Royal Mais Suzinha Por enquanto eu vou colocar aqui no café E eu vou colocar bem pra longe, cara E o lugar vai ser aqui mesmo Vamos colocar do lado de fora Mano, não acredito Conseguei a minha primeira aqui Caraca, foi muito fácil E veio logo a Control Opa Rapaz, uma Control já foi Uma Control de várias outras frutas míticas E agora faltam 10 frutas míticas Pra eu terminar a nossa lista Ou seja, só mais 10 Tá facião Eu acho, né? Porque pode vir uma Control repetida Tá, eu tenho aqui mais giros pra fazer E a que eu vou pegar vai ser Opa, Spring Ó, louco Essa daqui é velha, hein Rapaz Essa não foi sorte, não Mas eu já tenho uma Fênix e uma Control A fruta agora vai ser Eu não tenho uma fofa dessa conta Eita, que que é isso, cara? A Portal Eu tô gostando aqui de girar Eu tô sentindo as frutas míticas Elas estão vindo, ó Aí vai ser essa Opa, papai Essa é top, hein É possível isso? Uma Portal repetida? Rapaz, eu tô cagado hoje Não, a pior Essa é horrível Ó, minha gente Alguém me dá uma sortezinha aqui Que acabou já, né? Veio duas portas E nós acabamos de conseguir Outra mítica Dessa vez a fruta da gravidade, cara De um almirante insano Eita, fi Eu vou até girar A barba branca aqui, ó Oi, quem que é esse barba branca que tá com a fruta do Kaido? Rapaz, esse tá diferente E uma Dark Que isso, velho? É, fi Nós estamos aqui com sorte Mas falta ainda Oito frutas, galera Eu descobri aqui Que a Dragon não tá no jogo, né? Então, menos uma Cara, vamos dar uma giradinha E o meu amigo acabou de conseguir uma fruta mítica Opa, Bombe Não, não, não Bombe, cara E a fruta que veio é a grandiosíssima T-Rex É, cara Falta muito pouco Saca só nela aqui, ó Que bonitinha Aí tamo com a braba Mano, peguei A braba Mamute, cara Uma fruta pré-histórica Outra mítica, pessoal E aí sim A gente já tem agora Quatro míticas É isso mesmo? Deixa eu contar Uma Gravit Uma Mamute Também tem aqui atrás Uma do T-Rex E a última que faltou aqui É a Control, cara Opa, cadê? Cadê a Conta? Mano, já tem muita fruta aqui Deve ter mais de 100 Caraca Pegamos a braba, véi Leopard Olha que sinistra Mano, tá toda laranjoca aqui, ó Ai, rapaz Essa daqui é rara, galera E nossa Dessa vez eu peguei uma mamute Não, véi Ah, eu não sei se eu fico feliz Ou eu fico triste, galera Porque veio a primeira repetida E a gente tá precisando De uma Dog Shadow E também aí Venom E nossa, velho Se eu falar uma de cada Eu vou falar todas do jogo Literalmente E o que, véi? Droparam uma das mais insanas de todas Ah, enfim Dá até medo dessa daqui A fruta da escuridão, rapaz Eita Agora a gente tá cabuloso Pegamos mais outra mítica, cara E essa foi a sequência Muito, mas muito épica mesmo, ó Tão quase pegando todas as frutas aqui Míticas do jogo Ainda bem, cara Porque senão Ai, eu vou ficar como Careca Consegui a Dog, gente Que isso, velho Uma das míticas que a gente precisava Eu não tô acreditando Agora A gente elevou o nível de frutas Que tem aqui acumulada Saca só nisso, galera A gente criou até o cantinho Das repetidas Tadinho, mano Ali é o cantinho das repetidas, galera Nenhuma aqui vai passar Tudo que vem multiplicado, velho Vai ficar aqui nesse cantinho Rapaz Eu espero agora ganhar A Kitsune Spirit E por último A Venom, velho São três frutas Faltando Mano, a Buda Essa fruta não tinha vindo E olha o tanto de fruta Meu amigo Tá se espalhando O tanto de fruta E eu vou colocar nesse cantinho Uma das últimas frutas Que eu precisava A Venom, galera Isso quer dizer Que faltam duas E eu provavelmente Já devo ter girado Mais de mil Eu não sei quantas frutas Eu girei Só sei que tem tanta fruta, cara Que já virou um corredor de fruta Saca só nisso Acabei de pegar aqui A Spirit A penúltima fruta Que faltava Mano Agora falta pouco Agora promete A gente tem quase, galera Uma fileira gigante Vai chegar ali na ponte Desse jeito, tá? Porque a única fruta Que falta aqui É com certeza A Kitsune O boss final, velho Literalmente Desse vídeo, ó Agora a gente tem Todas do jogo Menos a Kitsune, mano Vai ser o boss final Eu tenho certeza disso E saca só No tanto de fruta médica Repetida que veio Tem aqui Vários gravits Olha, a gravits Feijos aqui A fruta médica Repetida, né E também Mais fácil de pegar Tem também Várias dogs E cara O que tem mais aqui Também de segunda fruta É a própria T-Rex Você é louco? E ela é mais rara Do que a maioria Que tá aqui Eu tirei tanta fruta Que agora sim Rapaz Eu cansei Mano Foi demais Tanto é que Eu já coloquei As minhas frutas Em frente A mansão Barra café E cara Foi muita fruta Dessa vez Eu peguei Uma leoparde, velho Eu peguei aqui Girando Rapaz E eu não tô Acreditando É tanta fruta Galera Que não dá nem mais Pra contar Deve chegar aqui Até mesmo A duas mil frutas Sim, vocês viram ali É o começo, né É um pouquinho Que eu passei o tempo Mas galera Eu já tô há muitas Mas muitas horas Girando E agora eu vou pegar Todas as frutas daqui E levar galera Exatamente Pro lugar Onde que estão Todas as frutas Reunidas E olha Demora pra pegar Uma fruta Gente, tá demorando Demais Ai meu Deus O lag tá dominando Esse servidor Ou seria as frutas Na verdade Porque também pode ser isso E eu acho que a gente Quebrou o próprio recorde Do Block Strangers Mano Isso daqui é muita fruta Cara Eu consegui Três mamutes Uma Shadow Uma T-Rex Gravity Então mais duas E cara Eu não peguei Aqui a Tia Sony Será que não tá faltando Ah Eu girei uma aqui Que foi parar Debaixo dessa planta E aí eu posso levar Galera Bom Meu monte de frutas Tá vindo pra cá E agora velho Ele tá indo Bem pra lá Mais ao ainda E aqui é o cantinho Das frutas míticas Então eu vou deixar aqui A Shadow Agora a T-Rex Né A Gravity E vou colocando aqui O resto Que dá love Também E a fruta leopard Cara Eu nunca vi Tanta fruta mítica Da minha vida E de frutas A gente tá tentando Ligar com a outra ponte Essa daqui Tá incrível É muita fruta Galera Tanto é que Eu já comecei A dropar uma fruta Bem aqui atrás Enfim Eu não quero nem saber Eu vou dropar Todas aqui Tanto é que vai fazer Motorraça Não sei nem se existe Isso Mas literalmente Por causa do lag Do servidor Olha o tamanho disso Todas essas frutas Caindo no chão Sério É um ano pra cair Isso daqui E olha o tanto de light Saindo Ai meu Deus É muita fruta Tá Vou sair daqui E ai eu vou dropar pra cá Assim a gente vai chegando Perto das frutas Que nós precisamos No caso Ah Kitsune Kitsune Tá na hora de vir Porque cara Veio tanta smoke Bomb Quake aqui Eu sei que isso não é parâmetro Mas o cara deve ter Mais de 100 tipo Quakes no chão Saca só Só nessa spider Aqui ó Já tem 4 Bom galera Eu vou girar só mais algumas horas Pra gente tentar conseguir O mais rápido possível E mano Saca só velho Eu tenho aqui Um kogifu aquático Com uma spring O que aconteceu com a minha mão Bom Esse é o estilo de luta da mola Eu acho que isso daqui Não deveria existir não velho Mas é muita coisa É muita fruta E vamos lá ver Quantas frutas aqui Eu acabei de girar Foi bastante Cara Eu peguei na realidade Muita dog Mas muito mesmo Uma dog assim aqui É rapaz Já foi aqui minha segunda Porque tem outra desse lado E mais outra Já caputada Rapaz Eu tô red Dessa vez E eu peguei Bastante das outras frutas E galera Né cara A gente não conseguiu Aqui de Sony Eu não sei como É bom O pior de tudo aqui Eu nunca vi Tanta fruta Na minha vida Foi a vez Que eu mais girei fruta Galera Eu acho que deve chegar Até mesmo Em duas mil frutas Tem coisa demais Aqui galera Sério As frutas aí Estão indo para o espaço Já Chegou em um nível Que o servidor Está quase 500 de ping E as vezes fica 700 Então eu nem vou girar mais Chega cara Eu não peguei Aqui de Sony Nossa galera Eu tomo muito triste Que eu não peguei Aqui de Sony Sério Live Eu girei tanto Mas tanto galera Só para vocês terem uma noção Eu estou há vários Vários dias Gravando esse vídeo E várias horas E eu não peguei Mas olha o tanto De mítica Bom Eu acho que dá para trocar Pelo menos Pelo maqui Tesouro Isso daqui galera Você trocaria aí Alguma dessas frutas Míticas Que eu peguei Bom Aqui na mamute Shadow Eu tenho mais duas Opa Que essa coisa Que aqui é a invasora E mais outra Mamute E bom Eu acho que foi Todas as que As míticas Que eu tinha Mas saca só No tanto Meu amigo Eu nunca vi Tanta fruta mítica E por incrível Que pareça Eu consegui Só uma control Bom Agora rapaz Eu vou aqui Colocar o resto Das frutas E cara Não vai ter nem como Eu pegar tudo isso Na mão É fruta demais Gente E comenta aí Quantas frutas Vocês acham Eu acho que eu cheguei Em duas mil frutas Galera Sério Dessa vez A gente quebrou Os limites De todo o Blox Está até lagando O meu PC Mas é isso Muito obrigado A quem assistiu Até o final E comenta aí Velho Você giraria Esse tanto de fruta E qual fruta Você pegaria Dessas